Dessa vez o concurso A Bela da Praia passou pelo Arroio Corrente em Jaguaruna. As beldades mostraram toda a sua beleza para as lentes aqui da Unisul TV. O concurso irá eleger a mais bela entre as belas que percorrem as praias aqui da região. A Thaís participou da etapa que ocorreu nesse sábado em Jaguaruna. É a segunda vez, já participei já outras vezes, ano passado em Laguna. É um concurso muito bom, né? Assim, eu gosto bastante e é uma coisa que eu acho bem legal, né? Assim, pela parte da TV Unisul, tudo. A próxima etapa do concurso ocorre no dia 11 de fevereiro na Praia do Rosa, em Imbituba. Todas as informações sobre o concurso você confere lá na nossa página do Facebook. A Bela da Praia Unisul TV ou pelo telefone 3621 3435. E é claro, boa sorte!